Um lugar incrível que atualmente detém o status de maior vencedor do prêmio de melhor aeroporto do mundo. Sua estrutura única e sofisticada fazem dele um verdadeiro ponto turístico de parada obrigatória aos viajantes do mundo todo. Cercado por muita área verde, contrastando com cores vivas e vibrantes, o mesmo é a pura reflexão do seu país de origem. Em outras palavras, um verdadeiro misto de tecnologia, natureza, cultura tradicional e arquitetura ultra-mega-moderna dessa nova era contemporânea e bastante retratada, bem como inserida mundo afora. Tudo isso apresentado e contrastado de forma agradável e harmoniosa, onde o que imperam são com certeza o luxo, o glamour e a opulência. Mas como essa mescla do ultramoderno ao naturalismo clássico se fundiram para transformarem essa incrível obra de arte num aeroporto, é o que veremos. Então hoje apresentamos Gerald Change, o melhor, mais sofisticado, suntuoso e glamouroso aeroporto do mundo. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Quando o assunto são viagens longas, mesmo aquelas que fazemos ao tirarmos férias, uma coisa é inegável para a maioria. Seja nos terminais rodoviários ou nos embarques e desembarques de aeroportos, rola sempre aquele estresse com filas de espera intermináveis, check-ins, enfim, uma longa jornada que faz parte do processo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. No entanto, este definitivamente não é o caso de uma passagem pelo aeroporto de Gerald Change, situado lá em Singapura, uma cidade-estado ou país insular do sudeste asiático. Aliás, um lindo país, diga-se de passagem. Eu digo isto, pois o país é cheio de belezas naturais, belos edifícios, enfim, uma arquitetura pra lá de tecnológica e luxuosa, bem como moderna. Mas voltando ao aeroporto, família, o Gerald Change é composto por uma floresta tropical repleta de árvores de 50 metros de altura. E já que entramos na esfera natural do mesmo, seus jardins são uma beleza à parte, contendo muitas cores vibrantes. Apesar de ter ganhado vários prêmios, o aeroporto é novo. Ele foi inaugurado em abril de 2019 e de lá pra cá já venceu, aliás, já ganhou 7 prêmios de melhor aeroporto do mundo. Também pudera. Aeroportos são lugares estressantes por natureza. Lá, no entanto, parece um spa, onde o estresse passa bem longe. Comentem aí. Agora falemos um pouco da parte geográfica do lugar. O mesmo possui 5 andares subterrâneos e mais 5 andares acima do solo. Então já dá pra imaginar o quão grande é o local. Sua estrutura em forma de cúpula é outra característica bastante peculiar e agradável aos olhos. Até os trens são diferenciados e tornam a paisagem ainda mais bela, contrastando com o verde ao redor e também com a incrível cachoeira central de 40 metros de altura. É isso mesmo, família. O aeroporto possui uma cachoeira gigante no seu interior. Ela é uma espécie de vórtice chuvoso que durante a noite exerce a função de uma tela 3D. Aí vocês devem estar se perguntando. Quando venta lá dentro, deve morrer todo mundo. Ao menos no calor, isso é uma vantagem a mais, certo? Não. Não. Bom, não é preciso se preocupar com a água, família. Os engenheiros e os arquitetos pensaram em tudo. A cachoeira é cercada por uma redoma de vidro imperceptível. Isso explica a tela 3D e por que não chove lá dentro. Agora entrando em outro mérito, o aeroporto possui centenas de lojas de compras e praça de alimentação, onde você com certeza passará horas lá sem perceber. A bem da verdade é um verdadeiro shopping mesmo. Há também shows o dia todo, pacote completo. Enfim, daria pra passar férias lá se pudesse. Comentem aí. Bom, família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição pra ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL